BATALHA BATALHA RANZO Com cada morte Vem honra Com honra Redenção das olhos Veja com os olhos do dragão A gente diz que não vai se fazer sozinha A gente diz que não vai se fazer sozinha A gente diz que não vai se fazer sozinha Um dos Dois Acerca Batalha Junkrat Lute O dia está ótimo para os poucos Tchau E lá vamos nós Você vai gostar O meu pai Vencedor Um dos Três A zero Batalha RANZO LUTE Vale a pena lutar pelo nosso mundo Ah Isso vai bloquear os enemigos. Já vencedor? Por que eles pediram? Um passo. Quatro a zero. Banalha. Pineheart. Flute. A justiça. A justiça. A justiça. Eu sou bastante jovem. VITÓRIA Jogada da partida